Eu sou o Fernandinho, que tem uma chance preciosa hoje de conquistar o seu espaço no Grêmio. Ele é um jogador de drible, mas nem sempre a melhor alternativa é triplar. Um, dois, três, quatro jogadores. É complicado, às vezes, faz isso. O Grêmio que construiu tantas situações pelo lado direito, conseguiu um espaço sem nenhum drible. Tribulação, troca de passes, ultrapassagem, vez por outra, um passe, um drible, mas só no drible, fica mais complicado. Ramiro para Bolanhos, Bolanhos dominou, entregou para Maico no meio do campo, abriu da direita para Fernandinho, está caindo agora pelo outro lado, com um topo no lado, ele querendo fechar uma porta para ele.